Olá pessoal, graças e paz, bom dia. A Bíblia diz que este é o dia que fez o Senhor, é o dia de vitória em nossas vidas, é dia de boas notícias, dias de céus aqui na terra. A Bíblia fala que o que dois de nós concordarmos na terra será feito pelo Senhor que está nos céus. Então, entre em concordância que este será um dia de vitória, um dia de restituição e um dia de dupla honra, porção dobrada do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu declaro que toda esta maldição será revertida em bênção na sua vida, na sua casa, na sua família e no seu ministério. O justo viverá pela fé e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. O justo vive pela fé. Fé é, literalmente, crendo que Deus não pode mentir. É agarrar as promessas de Deus, se firmar nela e saber que o que ele prometeu, ele há de cumprir, que o que ele falou é certo que ele fará. Em primeiro lugar, perdão pelo atraso um pouquinho, estamos tendo muitos problemas de conexões aqui em Campina Grande, mas creio que vai ficar tudo certinho pra gente participar aqui da nossa quarentena da fé, ok? Sempre estaremos entrando no horário às 11 horas, mas tivemos duas vezes problemas com a internet. Graças a Deus, agora estamos conseguindo transmitir pra você sobre a quarentena da fé, ok? 11 horas aqui no YouTube, 18 horas no Instagram. Hoje nós temos uma meta, e eu creio absolutamente no nome de Jesus que vamos bater. Ontem à noite só faltava 150 pessoas pra nós termos 10 mil inscrições no nosso canal aqui no YouTube. E nós vamos bater essa meta hoje, como também faltava muito pouco, mas muito pouco mesmo. Eu acho que uns 150 também, para batermos 14 mil seguidores no Instagram. E você é muito importante nesse processo. Se você ainda não acompanha, clica aí no link para acompanhar a quarentena da fé, como também tudo que nós postarmos aqui no Instagram, e sua vida ser grandemente abençoada, ok? Lá no Spotify você vai ter também várias ministrações, como também músicas do AP Sérgio Pessoa, para edificar a sua vida, e durante esses dias ouvir a palavra, eu cantar a palavra, louvar ao Senhor, e não dar brechas para que Satanás ocupe a sua mente a não ser com a palavra da fé que pregamos. Ou seja, você se enche da palavra, o diabo não terá brecha nenhuma na sua mente para lançar os dardos inflamados dele, que a gente sabe que ele vai lançar, só que você vai estar protegido meditando na palavra, ok? Bem, nós estamos estudando sobre exercício da nossa fé. A Bíblia fala literalmente que quando Deus nos criou, nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. E um dos propósitos era, tenha ele domínio. É aí onde nós estamos estudando. Tenha ele domínio. Você é quem deve dominar. Quando Deus aparece para Caim, antes que ele matasse Abel, Deus revelou qual era o problema e aonde estaria a solução. Deus disse, o pecado já é essa porta, está próximo aí, está na sua mente já, essa porta de entrada, nos seus olhos, e tu deves dominar. Veja, Caim estava já na queda, porque o pai dele, Adão, tinha pecado, e o pecado já estava dominando, já tinha entrado, o senhorio de Satanás já estava estabelecido, a autoridade já tinha sido entregue a Satanás pela desobediência de Adão. No entanto, a Bíblia diz que Deus diz, tu deves dominar. Ou seja, o homem ainda tem condição de resistir, e em nome de Jesus, imagina como essa autoridade foi levantada. A Bíblia diz que ele foi e matou o irmão dele. Ele não dominou os pensamentos dele, ele não dominou os sentimentos que permeavam o coração dele, com inveja, com ódio, e ele terminou. E a Bíblia diz, e por que ele o matou? Porque as suas obras eram más, e a de seu irmão era justa. Quando nós olhamos a obra justa de Abel, a Bíblia diz, porque ele creu em Deus, e a Bíblia diz que até hoje isso ainda fala. O ato de crer em Deus é a maior manifestação de justiça que você pode ter. Quando nós cremos em Deus, Romanos capítulo 5, versículo 1, fala que nós fomos justificados mediante a fé ou pela fé. E mediante a fé nós temos acesso a essa graça. Então justiça e graça são duas coisas que nós precisamos demais para estarmos corretos diante de Deus. Justiça é Deus nos colocando numa posição como se nada tivesse acontecido, e graça é trazendo essa justiça para nós como um favor imedecido. Tanto a justiça como a graça, o acesso é pela fé. A Bíblia diz que pela fé nós temos acesso a essa graça. Qual é a graça? Justificados. E justificados faz parte do plano de Deus para o tempo do fim. A Bíblia diz em Abacuque, capítulo 2, que ele deveria correr, escrever a visão e deixar a visão bem legível, porque essa visão seria para o tempo do fim. A visão seria o justo viverá pela fé. Mas para viver pela fé, você precisa primeiro ser justo. Para ser justo, você precisa ser justificado. Para ser justificado, nós precisávamos de uma obra de justiça. E é por isso que a Bíblia diz que o justo Jesus veio, morreu por nós e nos deu vida. E essa vida nos justificou. A Bíblia diz para que Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quando Jesus fala do reino dele, ele fala que o reino dele estaria vindo e que o reino não estaria ali ou lá, o reino estaria dentro de nós. Quando Paulo descreve sobre esse reino, pela revelação do Espírito Santo, Paulo diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça é a posição que Deus coloca para exercer novamente o domínio e a autoridade. Com essa posição restaurada, sua fé pode dominar. Nós chamamos de fé dominante. É aquela fé que atua acima dos problemas para dominá-la. E eu creio absolutamente que quando o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever, eu já lia há anos que eu oro essas orações. Para mim, uma das orações mais maravilhosas escrita na palavra de Deus, que é a oração de Efésios, quando Paulo diz, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus e Pai do meu Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda o Espírito de sábado e revelação, iluminando os olhos do vosso coração para saber-lhes qual seja a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando Cristo dentro dos mortos e fazendo Cristo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Quando eu penso nessa verdade, quando eu medito nessa verdade, hoje pela manhã o Espírito Santo me voltou para o versículo 15, que geralmente a gente passa por cima, já vai direto por 16, para fazer essas orações, até o versículo 23, que fala que Cristo está acima de principados, de potestades, de domínio, de poderes, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Mas hoje de manhã, lendo, antes de falar com vocês aqui, sentado no hall aqui do apartamento, esse versículo 15 veio à minha mente. Ele disse assim, Ou seja, esta é uma oração que já está incluída para aqueles que andam em fé e amor, porque fé opera melhor pelo amor. E o ponto-chave é, tendo ouvido a fé, quando Paulo percebeu o nível de fé que o pessoal de Éfeso andava, Paulo orou para Deus iluminar os olhos do entendimento. É uma oração que não está em nenhuma outra carta de Paulo. As saudações às vezes se repetem, a declaração do chamado dele se repete, algumas verdades se repetem, mas essa oração está única e exclusivamente em Efésios, e a Bíblia fala que Paulo diz, tendo ouvido a fé que estava em vocês. Que fé extraordinária, que fé maravilhosa. E por causa desta fé que estava com eles, a Bíblia diz claramente que Paulo diz, Eu não paro de dar graças. Eu não cesso de dar graças a Deus. Eu não paro de orar por vocês. Ações de graças é um dos níveis poderosos para demonstração de sua fé. Ações de graças é louvando a Deus por um benefício recebido. Quando você literalmente decide dar graças a Deus, você está declarando, antes de ver, que crê que o que Deus prometeu ele vai cumprir. Louvando a Deus por um benefício recebido. Você crê que Deus te dará um computador, e desde já você louva a Deus e agradece sem vê-lo. Quando você faz isso, depois que chega, é apenas gratidão. Fazer isso antes do computador chegar, é uma demonstração de sua fé. A Bíblia diz que três vezes no dia Daniel dava graças a Deus. Ele se levantava, depois, na parte da tarde, eu creio que na parte da noite, antes de deitar, ele dava graças a Deus, mesmo sabendo que as Escrituras estavam assinadas. Mesmo sabendo que o anel do Médio e dos Peças não poderiam ser revogados. Mas, quando fé entra em ação, tudo é removido. Aleluia! Então, libera a sua fé. Não importa qual nível esteja o seu processo. Não importa qual for o juiz que já decretou essa sentença. Fé pode entrar e remover toda essa situação. A Bíblia fala que, quando os anjos chegaram, o anjo chegou e disse, Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia em que você orou, Deus mandou sua resposta. Saiba de uma coisa. No momento, Jesus falou sobre isso em Marcos 11, 24. Quando orar, crê que recebeste-se, porque na hora em que você ora, Deus responde sua oração. Veja o que o anjo disse. No primeiro dia, quando você orou, desde o primeiro dia, Deus ouviu sua oração. No entanto, eu peguei um engarrafamento lá em cima. E foram 21 dias de batalhas, até o dia em que ele orou, ao dia que se manifestou. Nunca pense que não está acontecendo. Não permita que o diabo coloque na sua cabeça que você orou hoje, não viu nenhuma dor desaparecer, não viu nenhum quadro mudar, e você olha e diz, eu acho que não está funcionando. Deixe-me trocar essa oração. Não, eu acho que eu vou orar de novo. Bem, se você orou, a Bíblia diz, desde o primeiro dia. Olha o que Deus disse, desde o primeiro dia. O que foi que Daniel fez, desde o primeiro dia, após orar, ficou dando graças, dando graças, dando graças. Esse é um dos segredos, é uma ferramenta poderosa para alimentar a sua fé. E a Bíblia diz que ele foi dando graças, e a Bíblia diz que Daniel também, após dar graças, o anjo chega para Daniel e diz, eu vim por causa das tuas palavras. Que palavras foram essas? Com certeza, não foram palavras de murmurações, não foram palavras negativas, não foram palavras de fracasso, não foram palavras de, ah, Deus não me ouviu, eu acho que não está acontecendo, eu acho que Deus falou, mas agora não é o momento, não é a hora, é tudo no tempo de Deus. Deus bem, Daniel, o tempo de Deus foi no primeiro dia, no primeiro dia que Daniel, esse já era o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é já, a Bíblia diz que o nome de Deus é já, a Bíblia diz que fé é agora, Jesus diz, creio que recebestes, agarrou, pegou, segurou, você creio que é seu, será vosso, será manifesto, ok? Mas você creio que recebe agora, creio que receba agora a sua cura, creio que você recebe agora a sua salvação, creio que você recebe agora essa provisão, e aí ele continuou dando graças, ele continuou dando graças, lembro que Paulo estava começando aqui a oração, não cesso de dar graças por vós, não é que toda igreja de Éfeso rapidamente pegou o Espírito de Sabedoria e Revelação, mas ele continuou dando graças, obrigado pelo Espírito de Sabedoria, obrigado pelo Espírito de Revelação para aquela igreja, e Paulo continuou dando graças, e a igreja de Éfeso cresceu de uma maneira poderosíssima, é só você ver o nível da carta de Éfeso, como Paulo fala quem é Cristo, Cristo como cabeça, Cristo assentado nos lugares celestiais, e nós estamos lá, juntamente com ele, Cristo foi ressuscitado, nós fomos ressuscitados juntamente com ele, Cristo foi vivificado, nós fomos vivificados juntamente com ele, capítulo 2, versículo 1, Cristo assentou a direita de Deus, capítulo 2, versículo 6, nós assentamos a direita de Deus, em Cristo Jesus, nos lugares celestiais, Deus nos abençoou com toda sorte de bênção, nos lugares celestiais, e em Cristo, o Espírito de Sabedoria e Revelação, vai mostrar quantas bênçãos estão disponíveis para mim e para você, esse legado está dado pelas escrituras para nós, nós somos os herdeiros de Deus, e a Bíblia diz que o anjo chegou e disse, eu vim por causa das suas palavras, vou voltar para batalhar, mas eu vim por causa das suas palavras, veja o que aconteceu, Daniel está dando graça de manhã à tarde e à noite, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, essas palavras criaram um caminho no mundo espiritual, fizeram com que os anjos passassem, trouxessem a resposta para Daniel, e ele disse, eu vou voltar para lá e batalhar, o que foi que aconteceu com as ações de graça, acelerou o processo de manifestação do milagre, por isso que a Bíblia diz, louvai ao Senhor em todo o tempo, em todo o tempo, dai graças ao Senhor, louvai ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no seu coração, aleluia, comece a dar graças pela sua cura, mesmo que a dor esteja aí, comece a dar graças pelo quadro mudado, mesmo que a situação natural parece que não mudou, fé se comporta como que já é seu, a Bíblia diz que Deus ensinando fé para Abraão, no capítulo 4 de Romanos, ele diz que Deus vive e fica mortos, eu creio que todos sabem, creem e acreditam que Deus vive e fica mortos, mas também o restante do versículo é verdade, e chama a existência, as coisas que não são como se já fosse, chama, aleluia, aprenda a chamar, não só declare que vai acontecer, mas aprenda a chamar, ordene para vir, ordene para se manifestar, Salmos 33, verso 9, diz que Deus falou e tudo passou a existir, ele ordenou e as coisas vieram à existência, a ordenação está agora dependendo do posicionamento e do entendimento que você ocupa dessa posição, quando o centurião disse, eu digo, vai, eu ordeno, porque eu entendo que eu sou um homem debaixo de autoridade, e eu tenho autoridade, agora nós somos esses que ocupamos autoridade, já que Jesus, antes de ir aos céus, disse, é me dado toda autoridade no céu e na terra, vá no meu nome, agora é a nossa missão, é a sua vez, de ir e ocupar essa posição de milagres, não permita que as mentiras de Satanás, enchem o seu coração de medo, não permita que você saia da fé, escuta de novo, ouve de novo, fé vem pelo ouvir, pega um versículo que alimenta a sua fé, você precisa de cura? Então eu vou te dar três versículos para você agora, Isaías 53, 4, 5, diz que pelas pisaduras de Jesus você foi sarado, e que certamente ele levou sobre si, todas as suas dores e enfermidades, e pelas feridas dele, você está sarado, Mateus capítulo 8, versículo de número 17, para que se cumprisse o que Isaías disse, pelas suas pisaduras, foste sarado, ou pelas suas feridas, outra versão diz, pelas suas chagas, foste sarados, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, diz, descarregando ele mesmo, em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas, chagas, ou açoites, foste sarado, veja, Isaías 53, 4 e 5, foste sarado, Mateus 8, 17, foste sarado, 1 Pedro 2, 24, foste sarado, o tempo verbal da palavra de Deus, está sempre no passado, porque as coisas que são hoje, já aconteceram desde a eternidade, qual é a sua função? Chamar a existência, as coisas que não são no seu presente, como se já fosse, porque a Bíblia diz que já é, aleluia, eternidade, não existe tempo em eternidade, então, presente, passado e futuro, está dentro de tempo, nós estamos dentro do tempo, mas Deus está em eternidade, a palavra é eterna, fé é eterna, Deus colocou a eternidade dentro do seu coração, e você já pode chamar do coração, pela sua boca, para que venha a existência na sua vida, nesse tempo presente, você precisa de proteção nesses dias, o medo está querendo tomar conta, Isaías 54, 17, toda ferramenta preparada contra mim, ela não prosperará, declara isso, toda ferramenta preparada contra mim, não prosperará, Salmos 91, 7 a 10, somente com os teus olhos contemplarás, verás a recompensa do ímpio, o Senhor te guardará de todo o mal, aleluia, e olha só, mil cairão ao teu lado, dez mil eu estou direita, mas tu não serás atingido, Salmos 122, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo o mal, ele guardará a tua entrada, e ele guardará a tua saída, confessa isso, se você precisar sair de casa para resolver alguma coisa, não deixe o espírito do medo, o pânico pegar você, declara, o Senhor me guardará de todo o mal, ele guardará a minha entrada, ele guardará a minha saída, eu vou e volto, e não vou ter nenhum problema, e eu amei um versículo que eu encontrei esses dias, em 1 Pedro, que a Bíblia diz que pelo poder de Deus nós somos guardados, pelo poder de Deus você está guardado, o poder de Deus está guardando sua vida, então, declara aquilo, pelo poder de Deus eu estou guardado, mesmo que seja de boca fechada, você vai falando dentro de você, pelo poder de Deus eu sou guardado, pelo poder de Deus, dado pelo poder de Deus, ele é a consciência que você está lavado pelo sangue, eu amo demais aquela passagem da saída do povo do Egito, eles marcaram os umbrais com o sangue lá, e a Bíblia diz que quando o anjo da morte passou, viu, o diabo sabe aonde o sangue comprou você, você é uma propriedade exclusiva de Deus, se você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você entregou sua vida a Jesus, há um sangue cobrindo a sua vida, e não é o sangue de bodes, não é o sangue de novilho, é o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o sangue do primogênito, é o sangue do unigênito, é o sangue do filho de Deus, e este sangue, a Bíblia diz que ele fala coisas superiores ao sangue de Abel, pense um pouco, Deus desceu do céu para tomar satisfação, porque o sangue do justo Abel estava clamando, imagina o sangue de Cristo quando tocou na terra, e começou a clamar, justifica-os, abençoa-os, perdoa-os, liberta-os, porque o sangue fala coisas superiores ao sangue de Abel, e por causa do sangue de Cristo, a Bíblia diz que nós temos acesso a esta fé, acesso a esta graça, e devemos ter ousadia para entrar nos santos dos santos, e ele diz, como é que você tem ousadia? guarde firme a sua confissão, porque quem fez a promessa é fiel, seja ousado hoje, e declare a palavra de Deus sobre sua vida, seja ousado hoje, e declare a manifestação de Deus na sua vida, seja ousado hoje, e declare todas as contas pagas, necessidade suprida, provisão abundante, em nome de Jesus, aleluia, quero orar pela sua vida, pai, muito obrigado, por cada pessoa que entrou, por aquelas que vão assistir depois, por aquelas que vão compartilhar, e mandar para os seus amigos e irmãos, que precisam ouvir a palavra da fé, nós declaramos milagres sobre essa pessoa, declaro cura, para aqueles que precisam de cura, em nome de Jesus, a mão do Senhor tocando essas pessoas, para que todos sejam curados, pelas suas pisaduras, porque de fato já foram naquela cruz, e que cada um receba, em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida, amanhã, onze horas, estaremos de novo aqui, na quarentena da fé, e hoje à noite ainda, dezoito horas, no Instagram, estaremos lá, ok, vamos em nome de Jesus, bater essa meta hoje, apenas, eu creio que deve estar faltando, apenas cem pessoas, e nós já vamos virar para 10k, aqui no YouTube, e à noite, queremos também bater, lá no Instagram, eu creio que ainda, à tarde, você já pode compartilhar, daqui a pouco, você já pode compartilhar aí, e divulgar a palavra da fé, que pregamos, ok, temos um canal no Telegram, se inscreve lá, se serve pessoa, e estaremos mandando materiais exclusivos, lá no Telegram, para abençoar a sua vida, como também músicas e ministrações, no Spotify, acessa lá, seis pessoas, e você vai ser grandemente edificado, com a palavra da fé, que pregamos, ok, tanto o Twitter, como o Facebook, como o Instagram, como o YouTube, a P6 pessoa, e também o Spotify, você entra lá, e recebe esses materiais, para edificar a sua vida, Deus abençoe você, espero você amanhã, aqui, 11 horas, na Quarentena da Fé, e ainda hoje, 18 horas, no Instagram, Deus te abençoe.